Você deu uma entrevista para o DCM falando o seguinte, as investigações estão bem avançadas e já apresentam elementos objetivos que justificam a prisão de Bolsonaro. Um dos requisitos para a prisão é se o indiciado pode obstruir a obtenção de provas. Isso se chama tecnicamente de garantia de ordem pública e da aplicação da lei penal. Você fala em peculato e fala assim, o ex-presidente tem ainda poder sobre seus ex-subordinados. Veja que todos procuram excluir Bolsonaro de qualquer fato criminoso. O caso das joias na especificidade do relógio e agora o áudio dos 25 mil dólares ligam já Bolsonaro ao crime de peculato. É isso? Já há elementos que justificam a prisão preventiva? Sem dúvida e não estou sozinho nessa. Quem primeiro falou sobre isso foi o ex-ministro da Justiça, o Miguel Raeli Júnior. Eu acho que o que ele falou está correto e eu simplesmente dei uma examinada também e concordo com ele. Está bem posto. Agora, o primeiro passo é saber se o Alexandre de Moraes vai permitir a quebra de sigilo do Bolsonaro e da Michele. Isso é o primeiro passo. é necessário. Agora, se não permitir, aí a prisão dele e mais o próprio processo se torna uma questão mais complicada. Já vamos ver o que o Alexandre de Moraes dirá hoje ou amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.